No dia em que grelhamos aqui o MC Cabrinha, eu gozei com o fato dele ter tentado no futebol, ter tentado na poesia e só ter dado bem na música. Mas eu falei que fez, pelo menos tivesse que dar bem na poesia, que ninguém lhe vê porque poesia é uma merda. Só que nesse mesmo dia, eu tinha aqui um grupo de amigos que fazem poesia, assisti, no final do show vieram reclamar comigo, comeu hipóloga. Sabemos que nós fazemos poesia nesse dia que você faz essa piada, a falar que poesia é uma merda. Então, para me desculpar, eu escrevi uma poesia hoje, é um pedido de desculpa. Para meus amigos que fazem poesia, da página 4, escrevi uma poesia. Atenção a todos, por favor. Pensei em pedir desculpas ao pessoal da poesia, com uma bela e linda poesia. Pensei então em falar sobre algo bonito, mas decidi não gastar bom tema com poesia. Poesia, todo mundo já leu ou mesmo até escreveu uma. Poesia não vem da mente, nem do coração, vem da alma. Poesia é o sentimento que te faz crescer, poesia é o sentimento que te faz escrever, seja para um amigo, para namorada ou até mesmo para uma mulher. Por vezes o sentimento é amor, eu sou vontade de foder. Se quiserem ser aclamados um dia pelo grande público, pesquisem a poesia, estudem a poesia, mas sejam músicos. Mas, por favor, respeitem Carlos Dormon, Fernando Pessoa e Ferreira Agulhar. Nem sei que eles são, fui na Google pesquisar. E assim termino, sem saber o que eu fiz, se é uma poesia, um poema ou uma prosa. Mas ninguém aqui se importa, porque é tudo a mesma bosta. Espero que esse pedido, desculpa, seja convincente. Me que é, pessoal? Tudo fixe convosco? Essas portas. Eu sou o Ladilson Manuel e muito provavelmente você deve me conhecer de vídeos do Nagrelha, Tropa dos Tunesas, Goza Ki, Só Para Saber, Quito Tins TV, ou mesmo até vídeo comentando polêmicas sobre famosos. Mas hoje eu quero te convidar para me assistir ao vivo no meu primeiro show solo intitulado Só Mais Um Problema, onde eu vou falar de problemas meus e de problemas desse mundo inclinado em que vivemos. O mundo está inclinado. Quero muito que se faças presente, apareça. Sozinho, são dois mil quãs por pessoa, então podes levar mais pessoas e mais pessoas e mais pessoas, porque aí a sala está cheia e é muito melhor para mim. Não esqueçam, essa quarta-feira já, dia 24, no Instituto Camões Auditório PPT Conte com a vossa presença, porque se não aparecerem, vamos ter que resolver da forma clássica.